Bom dia! Que a paz do Senhor seja contigo. Quando você perdoa alguém, você não é obrigado a continuar caminhando com essa pessoa. Você perdoa porque devemos perdoar mesmo. Sim, devemos perdoar, sem dúvida. Mas andar junto, sentar junto, trazer pra sua casa, sair pra passear junto, ter aquela comunhão, isso não vale a pena, isso não é bacana, não é legal, não. O próprio Salmos, capítulo 1, diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se uma pessoa fez mal a você, caminhar junto novamente, se assentar junto novamente, pode ser a mesma coisa que você se oferecer pra ser machucado novamente. Quando uma pessoa muda de verdade, quando há arrependimento, haverá frutos de arrependimento. Em alguns casos, pode haver a restauração dessa pessoa e até uma reconciliação. Porém, haverá casos, muitos casos, em que a pessoa não vai mudar. Ela continuará fazendo suas maldades, tendo as intenções malignas, mas, e você entrar no caminho delas novamente, é falta de sabedoria. Obrigado.